Esse é o El Capsule e a gente vai falar da ação da Jovem Pan contra o Sleeping Giants que parece agora pedir ajuda ao Alexandre de Moraes. Olha que confusão isso daí e eu vou falar isso daqui, o que eu acho do ponto de vista libertário. Eu acho que a Jovem Pan está indo pelo caminho errado. Esse negócio de pedir ajuda ao governo para resolver o problema nunca resolveu o problema de ninguém no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Marcones e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram do que aconteceu por ocasião daquele episódio lá do dia 8 de janeiro. A Jovem Pan foi muito criticada por alguns veículos de mídia que alegavam que ela estava veiculando propaganda do tipo de invasão de prédios e coisa e tal. E no caso, o Sleeping Giants começou uma campanha para a desmonetização da Jovem Pan e de fato, segundo diz a Jovem Pan, no próprio pedido que fez a justiça, ela perdeu cerca de 800 mil reais devido a essa campanha de desmonetização, particularmente dois anunciantes. A Toyota e a Kaoa Cherry teriam retirado os anúncios que faziam com a Jovem Pan e com isso ela perdeu muita monetização nesse evento. E daí ela está alegando que o Jovem Pan está fazendo campanha de difamação contra ela. Difamação, como vocês sabem, é um crime contra a honra, é um crime para pessoas físicas, mas a jurisprudência reconhece sim o crime de difamação contra pessoas jurídicas, contra empresas. Então é possível sim que isso seja dado para a Jovem Pan. Eu não sei o que foi alegado pela Jovem Pan, não sei quais foram os termos que foram usados, mas enfim, pode ser que o juiz decida a favor da Jovem Pan e obrigue a Sleeping Giants a parar com campanhas de difamação contra a Jovem Pan e ainda podem impor uma indenização por dano moral contra eles. Então isso tudo pode acontecer ainda. A gente não sabe muito bem como é que a Jovem Pan pretende fazer nesse caso, mas eu acho pouco provável que os verdadeiros donos do Sleeping Giants, que a gente sabe que tem gente de peso bancando isso daí, né? Mas eles colocaram, foram muito espertos, colocaram na frente lá dois laranjas ali, aquele casalzinho lá de Curitiba, então é provável que eles não tenham dinheiro nenhum. Então mesmo que por hipótese eles sejam condenados, o máximo que eles vão ter que fazer é tirar do canal deles aquelas campanhas, né? Em termos de ter que pagar a multa para a Jovem Pan, eu não sei, será que eles ganham dinheiro com a Sleeping Giants? Se ganharem algum dinheiro, pode ser que esse dinheiro seja usado para bancar a Jovem Pan, né? Mas eu não sei. Vamos ver como é que essa coisa vai caminhar. Eu diria para você que a preocupação deles deve ser essa. Por quê? Como eu falei, esse casal, eles não têm nada a perder. É o que eu falo, né? Processar gente dura não dá em nada. Você pode até ganhar o processo, a pessoa não tem dinheiro, não adianta. Não dá para fazer nada. Então, se fossem só eles mesmos, os donos do Sleeping Giants, isso não daria em nada, esse processo da Jovem Pan. O fato de eles terem corrido para o Alexandre de Moraes mostra que eles estão preocupados. Estão preocupados por quê? Porque provavelmente a Sleeping Giants está exigindo quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, para descobrir quem são os verdadeiros donos por trás do Sleeping Giants. E isso pode chegar em gente que tenha dinheiro de verdade. Eu não sei quem é que está por trás disso, mas andaram ventilando alguns nomes por aí de pessoas que efetivamente têm dinheiro, que podem de fato ser obrigadas a pagar uma multa, essa indenização de um milhão de reais que a Jovem Pan está cobrando deles. A Jovem Pan entrou com a ação, é direito delas fazer isso. Agora, o que é curioso é justamente o Sleeping Giants pedir ajuda ao Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes tem a ver com isso? O Alexandre de Moraes, em tese, está lá no STF. Essa ação, à medida que ela for caminhando, pode ser até que chegue um dia no STF. Mas repara, por que eles estão agora, neste momento, pedindo para o Alexandre de Moraes intervir? Isso não é um crime federal, isso não tem nada a ver com... Isso está rodando na justiça de São Paulo, é a jurisprudência correta para esse tipo de coisa. Qual que é o problema aí? Certamente é aquilo que eu falei, é proteger quem está de fato por trás do Sleeping Giants. Então, eles estão querendo que o Alexandre de Moraes intervenha para parar com essa coisa e proteger essa pessoa, porque certamente eles ainda pretendem usar o Sleeping Giants para mais um monte de coisa. Então, isso pode acabar sendo até alguma coisa interessante. Vamos ver se vai sair alguma coisa, porque, como vocês sabem, se o Alexandre de Moraes quiser realmente intervir e acabar com essa brincadeira toda, para ele, ele faz assim e acaba tudo, tudo some. Aquele negócio de regra de constitucionalidade, jurisprudência, jurisprudência, esquece isso, o Alexandre de Moraes já superou tudo isso, a constituição que está na cabeça dele, ele faz o que ele quiser, então é possível que ele se intervenha e realmente acabe com isso daí. Não seria estranho imaginar. Agora, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, principalmente, é a jovem pan está de novo achando que o governo vai proteger ela da esquerda. Não vai, não existe isso, gente. O governo é a esquerda, todo governo tende ao socialismo, todo governo tende à esquerda. Não adianta você correr atrás do governo, pedir ajuda do governo contra esse tipo de ataque. A solução que você tem, a solução que eu acho que a jovem pan deveria ter feito, é muito mais reforçar a presença dela nas redes sociais, no YouTube, em canais alternativos e coisa e tal, fazer como a Brasil Paralelo, que tem uma base enorme de assinantes que pagam para receber os vídeos e coisa e tal, ou como outros modelos quaisquer, lá nos Estados Unidos, tem um modelo do Daily Wire, né, do pessoal lá que vende essa coisa aqui. Enfim, tem um monte de modelos que você pode seguir para se proteger dessa turba do cancelamento, né. E o fato é o seguinte, no final das contas, eu já expliquei para vocês que esse tipo de coisa, a Toyota e a Cherry que cancelaram anúncios com a Jovem Pan, esse tipo de coisa, fatalmente eles vão começar a perceber, os anunciantes vão começar a perceber que eles perdem dinheiro com isso, porque eles estavam anunciando na Jovem Pan por esse valor alto, porque isso dava retorno para eles, né. Eles conseguiam muitos clientes através da Jovem Pan, né. Agora, sem esse anúncio lá, eles vão ver que estão perdendo clientes. Por quê? Porque o público mais qualificado do Brasil é o pessoal de direita conservador. A esquerda no Brasil, ela é aquela elite, aquela elite socialista política que tem muito dinheiro, mas são relativamente poucas pessoas, então não faz diferença no mercado. E o pessoal muito mais pobre, o pessoal de classe mais baixa, que não tem tempo de estudar política, que ainda assiste principalmente Rede Globo, não participa do debate político no Brasil. E esse pessoal, ok, é muito numeroso, tem muita gente ali, mas são pessoas pobres, que não tem uma grande capacidade de renda, de comprar coisa. O pessoal que está no meio do caminho, é lógico, eu não estou dizendo que não tenha nenhuma pessoa da esquerda nesse meio do caminho, tem um monte, funcionário público, tem um monte de gente da esquerda ali nesse meio do caminho, mas o grosso, a maior parte, é que o pessoal da direita está ali. É justamente o pessoal com renda mais alta, que compra carro, que compra computador, que compra produtos. Enfim, os anunciantes naturalmente vão perceber que esse joguinho de cancelar por conta de pressão política reverbera ao contrário para eles, acaba sendo ruim para eles no final das contas. Enfim, é o que eu falo, eu acho que isso daqui, a solução para esse tipo de problema do Sleeping Giants é o próprio mercado, deixa eles agirem, com o tempo que for passando, o Sleeping Giants vai acabar perdendo capacidade naturalmente de fazer esse tipo de coisa. Pode ser que derrubem uma coisa ou outra grande, um comunicador ou outro grande, pode ser. Pode ser até que se virem contra mim, que sou um comunicador de tamanho pequeno, pode chegar até em comunicadores pequenos, mas o importante da informação descentralizada não são esses canais grandes, médios ou pequenos, são as pessoas conversando umas com as outras, isso que faz muito mais diferença do que qualquer outra coisa. Então, isso aqui no final das contas tem zero impacto em termos de convencer pessoas de que a Jovem Pan fez certo, ou fez errado, ou o que quer que seja. Enfim, eu entendo a Jovem Pan processar o Sleeping Giants, mas eu acho que não é o caminho correto. O caminho correto não passa por isso, isso daí é totalmente irrelevante no final das contas. Nunca que o governo vai tomar uma partida da direita. Esqueçam isso. Entrar na justiça, esse tipo de coisa, esquece. Não tem chance. O governo vai sempre tender para a esquerda, vai sempre favorecer a esquerda. O caminho é o libertarianismo. É cada vez a gente depender menos do governo, ter menos interação com o governo, deixe os socialistas ficarem lá, um cobrando imposto do outro, e você busca um caminho para você aqui que você não participe desse show de horrores. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.